Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos E hoje, quarta-feira, de dar a gente jogar arcade, beleza? Vamos perder umas fichas aqui de boa Joguinho da vez, Metal Slug 3, tranquilo? Já joguei o Metal Slug 1 e 2, vou deixar os vídeos abaixo aqui na descrição, tranquilo? Quando terminar esse vídeo, vai lá conferir E dito isso, vamos pro joguinho Vou colocar aqui umas fichas Vou perder bastante ficha, viu, por sinal Bora lá! Vou jogar com o Marco Porque eu sempre gosto de jogar com ele Bora lá! Ação 1 Olha tá esse cara gauge aqui Primeira fase é uma fase que é bem tranquila, bem curtazinha Dá pra passar Dá pra passar até sem perder, continue nela Vamos ver se eu consigo, né? E... E aí Ok Beleza Super Super Olá Vale Agora Vai me dar o que, filho? Nela Cia Tá bom Morri Queria ver se eu passava Pelo menos essa primeira fase Sem perder continuidade Aqui Essas libélulas aqui marotas Foi Bora lá, filha, morre Isso Bora Aqui eu vou por cima Dá pra pegar um atalho Essa parte d'água A gente pode cair e morrer Muitas vidas Por aqui Um Piranha me mordeu Eu pelo visto não vou passar Sem perder continuidade Como eu falo Está tranquilo É Olha esse macaquinho aqui Ele ajuda a gente Se eu pego ele aqui Beleza Essa arma é ótima Oi Uma pinçada aqui Peguei essa arma Tronche Já estamos no primeiro chefe Eu vejo que ela é bem curta A primeira fase Vocês vão ver O quanto demora A última fase Pra você passar Ela é muito longa De boa Está esquivando Esse Esquivando aqui Está perdendo Uma mão Está esquivando aqui Se eu não perder Essa máquina Está ótima E aí Agora 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 Foi Perdi um continuo, foi um só, acho que sim. Tranquilo. O chefezinho bem de boa. Uma fase bem curta, né? Como eu falei, vocês vão prestar atenção na última fase, que é a fase 5. Ela equivale basicamente a todas as outras fases juntas. Tão grande que ela é. Esquivar esses lumbis aqui. No Metal Zug 2, a gente tem as múmias, né? Nesse daqui temos os lumbis. O que é isso? Vou fazer o máximo aqui para não me transformar no zumbi. Eu vou para baixo. Opa! Sai! Sai! Obrigado! Obrigado! Ok! O vizinho vai me ajudar aqui, ó. Vai agachando bomba aqui. Não tenho pena de usar as bombas não. Rápido com o inimigo. Ah! e é o macaquinho beleza e vamos destruir o helicóptero vermelho né normal cuidado no helicóptero aqui ó falta que tiro na tela é muito tiro velho na tela e agora lá e vai ter uns velhinhos a salvar Ah que droga, virei zumbi, olha a bomba, o que é que ela faz. Para perder essa transformação, eu preciso de uma cura, vou pulando aqui, que é mais rápido, bomba, tá ótimo, é melhor eu ter morrido que a gente vai mais rápido, bora, beleza, tô indo muito rápido, bora, como ele vai devagar, tá ótimo, morri, eu prefiro morrer quando eu me transformo, porque fica muito lento, velho, ele, sai, pegou, mentira, ladrão, beleza, melhor morrer, chegando aqui já é o chefe já, beleza, chefezão, bora, bora, esquivar dessas bolas feitas aqui, aí eu fui logo pra cima dela, beleza, beleza, e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é 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 que Se a tumba cair, atira nela. Se atira nela, ela afunda mais rápido. Esquiva, atira nela. Está atirando aqui, está assim. A tumba caiu, atira nela. 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 Atida nela. Eu vou descer aqui, pegar um atalho, e ir embora. Olha que gráfico lindo. Vamos lá. Tem um pouco de boa, de verdade. Vamos lá. Para me ir embora. Eu vou descer. Não, eu vou descer. Vou descer e descer a bola. Eu vou descer a bola. Eu vou descer. Eu vou descer de funcionar o que está acontecendo no final. É você também. Eu vou descer. Eu vou descer. Vamos lá. E aí Mandou ir você segue Se der para ignorar você ignora Entra isso Não entrou Ah que droga Pensei que eu tenha ficado em um cantinho ali que não ia apanhar Pode ser Vem embora. As câmeras aqui atiram na gente. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, eu vou e levo o tiro. Beleza. Espera o elevador aqui. Aqui você abaixa. Sobe no elevador. Ah, que droga. Perdi a carona do elevador aqui. Ah, caramba. Perdi o laser, a melhor arma aqui para passar dessa parte. É, começa a perder ficha aqui. Calvado demais. Boa. Coronhada na cara. Tiro na nuca. Vamos lá. Beleza. Talvez eu estava esperto. Só que fase bem feita. Muito bem feita. Bora, filhão. Bora. Tá, que mostrar. A maquinazinha. Muito tiro, velho. Muito tiro, velho. Ah, perdi os velhinhos ali. Que chato. Esse cara aqui é complicado. Esse cara, ele aguenta apanhar muito. Ó, isso aqui não tem como esquivar. Você só esquiva desse ataque deles se você tiver com o carrinho. E eu passei seu carrinho aqui. Não tem como esquivar. Ó, não tem como esquivar disso. Felizmente, só com o carrinho. E aí. Eu vou bater demais. Aplausos Missão 4. Penúltima missão! o meu amor que deu aqui ó Não! Me ajuda! Peço! Me ajuda! Eu acho que demais! Eu estou a fazer! Eu estou a fazer! Eu estou a fazer! Vamos! 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 2. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 4. E aí Cara muito cara Aqui tem que miserável vai E aí E aí Beleza chegamos aqui na nas pirâmides parece ser o México né é só para as pirâmides do México E aí 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 Eu fui Qualquer E lá Aqui eu vou abrir aquela tampa ali ó Eu vou passar por lá Beleza Pegar um atalho aqui A marca Tchau Pareceu Super Mario agora estar no encanamento Encanamento. Estou indo muito afobado. Obrigado. 40 50 50 72 73 73 75 77 A CIDADE NO BRASIL E aí Beleza Uma brocada nela aqui Toma Opa Opa E aí Uma brocada Deixa de bola E aí 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 Beleza, devagarzinho aqui, essa bloquinha é muito boa. Beleza, devagarzinho aqui, essa bloquinha é muito boa. É só esquivar, sim, é só esquivar, mas não quer dizer que é fácil esquivar. É, como eu falei, é só esquivar, mas não significa que seja fácil. Ah, que droga. Aqui fica na pontinha, olha. Beleza. Agora essas espadas vermelhas aí parece que vai mais difícil. Caramba. Caramba. Morre, morre, morre. Pegou, velho. Lado não. Ah. Fui roubado. Pula. 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 Obrigado. Pula. Ah, foi em cima. Vai morre, filho. Agora ele vai morrer. Tô sentindo. Sai. Perdi uns 50 reais de crédito aqui já Está valendo Agora vamos para a última missão Essa missão é enorme, enorme, vocês vão ver Então, o quão grande é essa missão agora? Você escolhe, se você quer um helicóptero ou um jato Vou pegar o jatinho aqui Vamos lá Missão 5, comece Já está sendo quase destruído Agora não dá mais Vou voando acho que fez um foguetinho Cara, só com a pistolinha Embaçado Embaçado Beleza Olha como ela é dinâmica essa missão Eu gosto de ficar coladinho aqui Vou pegar o helicóptero Não faço nada Vou fazer um... 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 Vou fazer um check agora Eu não vou fazer um... Vou fazer um... Vou fazer um... E aí Eu tô autocapaindo aqui Ele está aqui E aí Tchau É Ah O que é isso? É isso? Hum, este é a Mela A. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chato, esse cara é chato. Hum, não se move tão rápido. O chefe que eu falei agora. Vocês vão relembrar desse carinha aqui. Acredito que você tem um cara. O que é isso? O que é isso? Você é a Mela A, Fala! O que é isso? A gente vai desculpar, a gente vai numa forma de fita. A gente vai desculpar. Uma opção de fita é uma opção de fumaças espiritual. A gente vai duro a gente vai desculpar, a gente vai desculpar. Tá me duro a gente vai desculpar! É o insulto de fita é um jogador. Outro jogador é um jogador. Acabou minhas bombas, beleza? Olha que cara chato. Agora você morre, beleza? Foi. Tá nem na metade dessa fase ainda, viu? Só pra alertar vocês aí. Aqui o último chefe. Ok. Taí. Me ajuda. Beleza. Essa não deu pra esquivar não. Deixa eu pegar um pouquinho por aqui, olha. Beleza. Cara chato mesmo Olha aqui Quase morrendo Morre aqui, agora morre Beleza, zerei Só que não Onde entra o plot twist do jogo Olha o carinha de verdade ali Foi sequestrado E a gente também vai ser sequestrado aqui Bora lá Agora esses caras vão ser nossos aliados Um monte de foguete Ainda tarde de salvar o carinha Vamos Música parando Beleza Ah, pegou em mim Porquinho voando aqui Sai Joga Joga Pega a moedinha Cuidado aqui com essas bombas Esquiva Au Não deu Mas é grande Meu amigo Pode esquivar Pode esquivar Também É só que esquivar do tiro Né Beleza Partiu um asteroide aqui na dosada Vem De bola Bola Rocket launcher Pegar Beleza Ok! Esquivando aqui, se der para esquivar, vai esquivar. 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 Cara, o cara pega a arma boa aí, e morre. Beleza, essa arma é boa. Caramba. Foi. Foi. Uh. Eu não estou perto ainda, viu? Estamos chegando próximo da metade da fase agora. Elliot Schinger. Rágua de válter. Rágua de válter. É muito inimigo. Rágua de válter. Consegui finalmente entrar dentro da nave Continua a fase de navinha aqui Parece uma fase de navinha E aí E aí E aí E aí Pega... isso! Vai! Banana no espaço aqui, ó! Vai! É o laser, ótimo Laser é muito bom Pra cá o laser é uma das melhores armas Laser 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 Não posso pegar esse H aqui sem querer, né? Laser Ah, sabia que ia acabar pegando Mata de cara, velho Ah Que provavelmente eu vou morrer porque não tem como destruir Sem bomba, sem nada Nós vamos ser esmagada aqui, ó Consegui Ótimo Embaçado Embaçado Droga Beleza 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 Chegando Chegando Próximo 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 Do final Agora Beleza Cagando só com uma... Ó, vou pular Isso Dá uma arma boa aqui, filho Vai Beleza Beleza Fala Fala Pular Pula, filho. Pula. Olha, que ladrão. Bem resistente. Tchau. Vamos resgatar primeiro o carinha aqui. Beleza. Um agente resgatou. Agora vamos resgatar o Marco. A galera aí vai desgastar aí. Firme e forte. Beleza. É partida nessas bolinhas aqui, ó. E... Exploda em cima de mim explodir. Que daqui, ó. Beleza. Vou deixar a atenção nas bolinhas aqui agora. Vou deixar a atenção nas bolinhas. O que é essa máquina? Essa é a ferramenta de ferramenta! o cara fazendia que der uma com cérebro aqui mesmo e até que bem tranquilo como falei não é o último chefe ainda vamos passar uma uma parte bem difícil da linha nisso que o marco e aí e aí e aí e aí e aí é só que vem A argola é chata demais. Tchau. Shotgun. Olha o tanto que clune que tem. Olha, o peixadinho agora vai me ajudar aqui, olha. Beleza. Muito cara, meu irmão. Beleza, beleza. Essa parte aqui é que eu vou soltar o mar. Essa parte é bem chatinha. Tem gol, velho. Não, 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 não Salvei ele, bora! Agora vai ter uns zubis, perceba! É os que se transformaram em zubis! Eu já tenho que ir abrindo o caminho aqui! Matando um zubi aqui! Não! TENCER DE EMOUCHITA! TEM POIS! Me sentimentos, menos! Não, você não tem medo. Não, eu não tenho medo. Teve uma das cifras. Eu tenho que me abaixar! Um, tudo! É o chefe de um zubi aqui! Ah, não tem medo! Você deve ter um zubi aqui. Você precisa de um zubi aqui! É o chefe de um zubi aqui. Eu tenho algo... De sumi israelitas! Não tem mais. Oh, a velha ainda pegou. Ah, esses aqui são mais raros. Ah, essa é a velha. Acho que é um batido. Ah, essa é a velha. 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 Abaixa. Abaixa, filho. Abaixa. 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 Com o risco é um tiro incrível. Deu de ruim! Mais uma porta para abrir! Ai ai, que roubo! Agora sim, vamos para o chefe final! Espera ai, Marco! Queda livre agora, hein? Quedona livre... ... O que é isso? 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 O que é isso?